Você não me pega! Eu te pego sim, moleque! Fica quieta aqui! Ô, tia, você tá me machucando! Eu tô com fome! Eu não tô nada a ver se você tá com fome! Fica quieta! Mas, tia, eu tô com fome! Eu preciso comer! Eu já falei pra você ficar quieta! Eu tô tentando pedir ube aqui e você não fica quieta! Fica aqui, quietinha! Eu tô com fome! Meu Deus do céu! Que trabalhozinho de nada! Não ganho quase nada por eu te aguentar! Não te suporto! Eu só quis esse emprego porque eu tava precisando muito! Mas, na verdade, não vale nada! Porque me pagam uma minxaria pra cuidar do homem insuportável igual você! Nojenta! Vou lá agora resolver essa situação! Por que você tá tratando a garota desse jeito? Quem é você pra eu querer saber como que eu tô tratando ela? Se enxerga, sua velha! Quem te contratou pra trabalhar com ela? E é da sua conta? Pois fique sabendo que eu filmei tudo! Tá tudo aqui, ó! E ela é minha sobrinha! E eu vou agora mostrar pra polícia e pro meu irmão o que você tá fazendo com a filha dele! Não, tá tendo algum engano! Não tem engano nenhum, não, tá? Eu tô indo agora na polícia te entregar! Vamos! Moça, espera! Minutos antes Poxa, Carol! Tô muito preocupado! O que que foi? A Manuela tá chegando direto machucada, com roxo, anda sempre triste! Eu acho que é alguma coisa com essa babá nova que eu contratei! Pode deixar, vou te ajudar! Mas onde que ela tá agora? Ah, ela tá lá na administração! Pode deixar, viu? Vou cuidar disso pra você, não se preocupe! Obrigado! Tchau! Tchau! Obrigado.